É muito perigoso. Me ajuda. Nós vamos te ajudar. Todos os peões têm grande forma física. Eles são atletas de verdade. Eu não consigo respirar. Nesse esporte, a vida passa diante de seus olhos. Você pensa que quase morreu. Eu falo para as pessoas que esse esporte entra no nosso sangue, e não sai mais. A sensação de se tornar imortal. Viramos super-homem. Vamos ver. É hora de conhecer os melhores peões de rodeio do mundo. Nos últimos anos, os brasileiros foram os melhores. Se quiser conhecer o Brasil, você precisa visitar Barretos. É a meca dos rodeios. Barretos acho que é um sonho para qualquer cowboy e uma honra, eu acho. Nós abrimos mão de muita coisa nessa vida. Deixamos de ficar com a família todo fim de semana. Todo mundo está de olho em Kaique Pacheco. Ele é o meninozinho que eu, da época, conheci, que o mais me focado, assim, é no mundo. O coração fica na mil, então é bem difícil. É o que eu amo fazer, eu nasci no meio disso. E só tenho que agradecer a Deus a todo momento, todas as coisas que aconteceu na minha vida. Eu amo muito, Nunes, rodeio pela fama e pelo dinheiro. Porque eu amo e pra fazer história. Lá vamos nós de novo. Esse homem continua elevando o nível do esporte. Nunes é o campeão mundial de 2010. 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 Nunes é o campeão mundial de 2010.